Olá, para você que acompanha a programação do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, nesta terça-feira, dia 10 de setembro, a Unidade Móvel de Saúde do Governo do Amazonas chegou à Zona Leste de Manaus, no estacionamento do Shopping São José, localizado na Avenida Cosme Ferreira, onde vai atender a população com serviços de ultrassonografia e mamografia. A carreta vai ficar aqui até o dia 20 de setembro, exceto aos finais de semana, e vai funcionar sempre das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Aqui eles estão ofertando serviços de ultrassonografia de abdômen total, abdômen superior, aparelho urinário, tireoide, transvaginal, ultrassom obstétrica, ultrassom pélvica e próstata por via abdômen, além de mamografia masculina e feminina. O atendimento é exclusivo para adultos que tenham encaminhamento aqui para a Unidade Móvel de Saúde. Mais informações nas redes sociais da Secretaria de Saúde do Amazonas, arroba 6am. Érico Oliveira para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho